Vem aqui comigo que eu vou te ensinar a montar um plano de luta pra você. A primeira coisa que a gente tem que ver no plano de luta é o momento da luta. Então, na hora que a gente vai começar o plano de luta, a gente vai ver qual que é o momento que tá. Assim que o juiz der valendo, é o início da luta. Aqui, nós temos quatro possibilidades. A primeira possibilidade é quedar. A segunda possibilidade é puxar pra guarda. A terceira possibilidade é ser quedado. E a quarta possibilidade é ser puxado. Nessas possibilidades, existem possibilidades boas e possibilidades ruins. Então, quedar e puxar pra guarda são coisas boas. Eu estou tendo a iniciativa. E quando eu falo de ser quedado ou ser puxado, quem tá com a iniciativa é o meu adversário. Quando eu olho pra esse tipo de coisa aqui, eu tenho que ter noção. Qual que é melhor pra mim? Obviamente, são os verdinhos que são quando eu mantenho a iniciativa e não quando o meu adversário está com a iniciativa. Então, vamos usar aqui, por exemplo, a parte de queda. Vamos usar a queda como exemplo. Aqui, existem quatro categorias de golpes pra você entrar. Todo mundo me pergunta. Professor, quais são os golpes que eu devo entrar? Quais são os golpes melhores pra faixa branca? Quais são os golpes melhores pra faixa azul? E aí eu digo que depende. Vai depender do quê? Vai depender do seu tamanho, vai depender da sua habilidade, vai depender de um monte de coisa. Mas, basicamente, nós temos essas quatro categorias pra você escolher. A primeira categoria é a categoria do golpe de braço. Os golpes de braço, ele entra o Morote Seoi, o Tayotoshi, o Sode Tsurikomigoshi, a Baiana e a Single Leg. São golpes que você vai usar mais o seu braço pra poder fazer. O segunda categoria é perna, golpes de perna. Os golpes de perna são Sotogari, Ochigari, Deashibarai. São golpes que você vai utilizar mais força na perna. A perna tem mais ênfase e é a que vai derrubar. A terceira categoria de golpes são os golpes de quadril. Os golpes de quadril entram Koshiguruma, Harai Goshi, Uchimata, aqueles golpes bonitos de judô que você vê. E a quarta categoria são os golpes de sacrifício. Sumiga Eishu, Tomoinagi e o Morote Seoi volta aqui, só que ele volta na forma ajoelhado. Quando eu faço ele ajoelhado, ele vira um golpe de sacrifício. Quando eu faço ele em pé, ele é um golpe de braço. Só que, qual dessas técnicas aqui é melhor pra eu entrar? E aí, tem duas respostas. A primeira resposta que eu sempre dou é, não entre nenhum golpe que você vire de costas. Então, dessa lista aqui, eu tiro o Morote Seoi, o Tayotoshi, o Sode Tsurikomi Goshi. Eu tiro o Koshiguruma, o Harai Goshi e o Uchimata. Por que eu não dou nenhum golpe de costas? Porque conforme o tempo vai passando, você vai evoluindo nas suas faixas, você começa a tomar muita pegada de costas. Eu digo com experiência, porque eu sou faixa preta de judô e eu tomei muita pegada de costas na minha vida. Por causa desses golpes que você vira de costas pra derrubar. Então, prefira os golpes de frente, como o Abayana, a Singoleg, o Sotogari, o Otigari, o Deashibarai, o Sumigaeste, o Tomo Inagimor. Só que isso aqui é uma dica muito básica. É uma dica muito simples pra você poder utilizar diretamente na hora do rola. Você precisa entender que toda queda tem quatro fases. A primeira fase da queda é a pegada, a segunda fase da queda é a movimentação, a terceira fase da queda é a entrada e a quarta fase da queda é a finalização. O golpe, ele é, essa fasezinha aqui, ele é uma parte muito pequena da queda. Então, se você focar apenas na parte do golpe, qual é o melhor golpe, não tem como eu te dizer se esse golpe vai realmente funcionar ou não. Então, como que eu vou saber se o golpe funciona ou não? Eu vou saber a partir das outras fases. Como é que tá a pegada? Como é que tá o domínio da pegada, o posicionamento que você tá? Como é que você tá se movimentando? Qual é a base que você tá usando? Qual é a movimentação que você tá fazendo? Na hora da entrada, qual que é a sua postura e qual que é a postura do adversário? Aí você vai fazer o golpe. E depois que você faz o golpe, também não é importante. Por quê? No momento de contato, o cara conseguiu fazer a quinta categoria de queda. Qual que é a quinta categoria de queda? A quinta categoria de queda é os contra-golpes. Por quê? Se o cara consegue fazer um contra-golpe, todas as três fases anteriores estão ruins. Então, no momento do contato, ele conseguiu fazer um contra-golpe? E na hora que vocês caíram, houve controle da situação ou você bateu e tava fora da área? Ou você bateu e o adversário conseguiu levantar? É importantíssimo você entender todas essas partes que, na verdade, são as quatro fases da queda pra você montar um plano de luta eficiente. Se você quer montar um plano de luta junto comigo, eu te convido a participar do meu evento no dia 9, 10 e 11 de agosto, onde eu vou te mostrar como treinar o exercício de forma mais consciente. Você vai parar de ficar focando em qual técnica é melhor e você vai ver que 90% da luta está fora do golpe. Está fora do golpe que você executa, mas sim nessas outras fases. Isso acontece na queda, na guarda, quando você é puxado, quando você é quedado. E eu quero te mostrar tudo isso pra você treinar de maneira mais consciente e poder aproveitar melhor o seu jiu-jitsu. Se você quer saber mais, basta clicar aqui e se cadastrar e a gente se vê lá. Hoje!